Livre sonhando acordado Nesse mundinho tão louco Nossos corpos se atraem Fomos feitos um pro outro Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Não pense mais um segundo Deixe os corpos falarem Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Só nós dois, dançando sozinhos no quarto 02 Pode sentir meu 212 Quero muito mais do que seu corpo nu Não vamos ver o tempo passar Vou beijar seu corpo até você cansar O mundo acaba depois dessa porta Mas enquanto eu estiver eu te faço minha mulher Livre de tudo à minha volta Livre-me pra eu só ter você Livre-me do que me assusta à noite Agora eu só quero você Quero você Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Até o amanhecer Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Não pense mais um segundo Não, 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 não Deixe os corpos falarem Porque só essa noite eu tenho você Até o amanhecer Amém.